Um minuto 1º de maio de 2022 Chacarabicué agora está no período seco ali já está começando a aparecer o terceiro pneu agora nessa época a água baixa muito rápido reserva ambiental aqui na grota a água parou de correr está só a água do poço nessa época agora parou de chover a água baixa muito rápido ali está a barragem dos pneus abaixo dela ainda corre uma água aqui aqui ainda está um pouco de água abaixo das barraginhas eu vou... aqui está...